O que é que é a educação? O que é a educação? Não nos estão a esquecer de nada? Realmente Marcos, onde é que está a nossa educação? Boa noite. Pois é meu, boa noite. Dizer boa noite é muito bonito. Mas falta pagar a entrada. Mas qual é a tua, meu? Nós somos da mesma turma. Não há exceções, todos pagam. Então olha, vamos fazer o seguinte. Eu e o Marcos pagamos meio bilhete. Já. Há muita gente que quer entrar. É pagar ou bazar? Eu acho que não estou a gostar nada do teu tom de voz. Então eu volto a repetir. É pagar ou bazar? Há algum problema? Por causa de T.A. Aqui o teu amiguinho está armado em parvo. Já. Acha que nós temos de pagar o mesmo que toda a gente? E tem, hein? Esta festa é para a viagem de finalistas, meu. Toda a gente paga. Desculpa. A viagem de finalistas? Que eu saiba, não vou lá de nenhum. Temos pena, Marcos, se não tivesse chumbado. Ó, Ricardo, tu foste reputado por, é? Além de alguma coisa do género. Ó, Marcos, 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 meu. Paga e cala-te-me. Além disso, os cinco euros não te fazem falta nenhuma. Olha, eu vou pagar-me. Mas é só porque o meu amigo me pediu. Obrigado, meu amigo. Nada, nada.